Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu vou gravar aqui agora pessoal, eu não sei se eu já gravei pra vocês, a Smalltech A Smalltech, eu tenho algumas opções aqui, de freezer, eu sempre trabalhei com essa marca Smalltech Eu vou falar os pontos positivos, os pontos negativos, né, que eu acho É o seguinte, eu tenho aqui três opções pra mostrar pra vocês Porém duas tá na caixa, mas o outro é o mesmo sistema, tá? Tá? Esse daqui, a hora que eu tiver uma mercadoria sem estar na embalagem, eu vou mostrar pra vocês Esse daqui é um 460 litros, pra vocês terem uma noção E esse daqui é um 325 litros, tá? 325 litros, 460 litros E esse daqui é um 230 litros, tá? O que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte pessoal Tá dando um pouco de sombra aqui, tem outras mercadorias Você pega esse modelinho de 230 litros, vai ser igual pro 460, igual pro 325 O que vai mudar só o comprimento e o tamanho, né? Lógico Tá? O desenho por dentro, tudo é idêntico, tá? Mesma coisa, a linha da Smalltech é idêntica, não muda, tá? Como é que funciona? A interna desses freezers, já são todas brancas, tá? Os primeiros que saíram, não era branca, era assim, ó Esse daqui também é uma Smalltech, era assim, ó As internas deles eram assim Melhorou e muito, tá? A interna desses freezers agora é muito boa Toda branquinha, tá? Esse daqui é um freezer semi novo, né? Então, é o mesmo modelo daqueles novos ali Todas elas vão ser interna branca, tá? Não me lembro se vem cesta Quase certeza que não vem cesta, tá? Nenhum deles, certeza, não vem cesta não, tá? Nem nesse daqui novo, eu acho que não vem, de uma tampa O desenho dele é um freezer bonito Ele vem com a tampa reta, faz uma baulada aqui, né? O puxador desse freezer, pessoal, aqui é diferente de todos os outros O puxador dele é aqui na lateral Você tá vendo que tem um pega aqui, ó Tem uma capinha aqui E tem outra capinha aqui, ó, tá? Idêntico todos, esse daqui é a mesma coisa Tem uma capinha aqui, ó, tá vendo? Ó, e outra capinha aqui O 325 litro, uma capinha Mesma coisa, você tá vendo? Que são os mesmos freezers Idênticos, só muda tamanho, comprimento, tá? Então, assim, ó, o que eu quero mostrar pra vocês É... A linha da Smalltech vai começar entre, né? 230, 240 litros 460 litros E 325 litros Vocês podem reparar que a marca Smalltech Ela... Ela tem umas litragens Que só ela tem Por exemplo Ela lançou esse freezer de 230 Vai dar 230, 40 litros ali dentro de chiqueta Não é nem um 200, nem um 300 Que as outras marcas Gelopar, Electrolux, Metal Frio Tudo 300 litros, né? Ela lançou meio termo Bacana Realmente é maior que um 200 O 200 que é dali, ó É maior que ele Lógico que é maior E é um pouco menor que um 300 Ficou meio termo Um freezer bom Inclusive Não é esse É um que tá ali fora Eu tive um desse em casa Usei ele por um ano Ele é um freezer muito bom Tá? Então, assim, ó Esse daqui É um tamanho Entre Quem tá procurando Procurando um 300 E um 200 litros Tá? Tem um meio termo É esse freezer aqui O Consul Tem um dele que é 200 220 Esse daqui é um pouquinho maior Aí, ó Pegou e lançou um 460 litros Só que você vê Nas etiquetas dele ali Ali Ela tem Na nota fiscal Vem como 460 Se você ver aqui A litragem interna Vai dar 430 Se eu não me engano E ele vem numerado Lá em cima E CH500 Que dá uma imitada Na Eletrolux Eletrolux vem assim, ó H500 Quer dizer 500 litros Mas daqui não dá 500 litros Tá? Então vocês tomam cuidado Com essas pegadinhas aí É... Só ela que tem essa litragem 460 litros Mais ou menos O padrão é 400 Ou 500 Você vê a jogada da Esmalteca Ela pegou e lançou um meio termo Ele vai ser um pouquinho menor Que um 500 litros Aqui é 500 litros Deu 1,51m Esse daqui vai dar 1,40m 1,40m e pouco Se eu não me engano Entendeu? Outro exemplo Essa jogada aqui Da Esmalteca Pra mim foi sensacional Ela pegou um frisinho Tem muita gente Que é um frisinho pequeno De duas tampinhas Pra não ter que abrir Uma tampa inteira Ela lançou esse daqui 325 litros De duas tampinhas Olha a jogada Esse frisinho aqui Eu achei a melhor jogada A dela foi o frisinho Ela tá sozinha Nesse tamanho Tá? Não tem frisinho desse tamanho De duas tampinhas Tem os 400 litros Tá? E aqui é um 300 Vê se não é bem próximo Você entendeu? A litragem da Esmalteca A jogada Depois eu quero fazer A medição Que eu não vou medir Agora que eu tô segurando O celular Não vou conseguir medir Medir Pra vocês terem uma comparação Vai dar diferença De 10, 15 centímetros Se der Tá? Então assim A jogada da Esmalteca Ela lança uns produtos Com umas litragens Que ela fica sozinha No mercado 325 litros Só tem ela 460 litros Só tem ela 230 litros Só tem ela Você entendeu? Então assim Ela não lança um freezer De 400 litros Pra ficar igual os outros Eu achei bacana isso Realmente dá uma diferença No tamanho Muito pouco Tem que ver Tá? Tomar Tomar cuidado Pra não é pegadinha Igual aqui A pessoa vem esse aqui Acham que é Esse H500 500 litros Não dá 500 litros Tá? Então é isso pessoal Puxador dela Diferenciado Nas canaletinhas Lateral Interna branca Tá? Eu tive Eu posso falar É um freezer Assim ó Não é um freezer Tão silencioso Um desse meu aqui Ele fazia Um certo barulhinho Assim Tá? E só tem o motor Não tem ventoinha Tá? Comparado Um exemplo Eletrolux Esse daqui Você liga Esse daqui Liga um fio Que você nem escuta Ele funcionar Já aqui Você escuta O motorzinho trabalhar Tem um pouquinho De barulho Não vai te incomodar Mas se for botar Né? Do lado da cabeceira Da cama Vai te incomodar Mas daqui Eles vem aqui ó Freezer comercial Eu acho uma jogada errada Se falar isso Você quer ver? No meu tinha uma Tinha uma etiquetinha Deixa eu ver se eu acho Falando produto comercial Esse aqui não tem Eu não Quer ver? Eu não acho que é só comercial não Um freezer desse aqui Qualquer casa pode ter No tamanho dele É bem bacana Não é só pra comércio não Tá? A residência pode trabalhar Com freezer desse tranquilamente Consumo Consumo Não vem com tabela grande Mostrando etiqueta A Vocês podem reparar Que não tem Tá? Então tem que pesquisar Mais a fundo Pra ver o consumo Desses freezers Se fosse muito econômico Vim com um tabelão Bem grande aqui Não vem Nenhum deles vem Então é um ponto interessante Vocês pesquisarem Se for comprar uma Esmaltec Tá? Eu acredito que Consumo não Não deve ser tão econômico Esses freezers Tá? Funcionamento deles Super fácil Um termostato ali Um motorzinho Tá? E questão de problema Pessoal Graças a Deus Eu já tive muito consul E até então Nada De problema Tá? Pode ter um azar Um ou outro Dar um problema Pode Máquina é máquina Mas é bem bacana Tá? No meu conselho Um freezer bom Preço bom Tá? Tá dentro do mercado Bem competitivo Pode competir Com metal frio Eletrolux Eletrolux De 400 e 500 litros Dá uma vergonha Interna deles agora Todo esmaltado Qualquer aguinha Que para Já tá marcando Todo o fundo Desses freezers novos Da Eletrolux Infelizmente Tá assim Então essa interna aqui Dá de 10 a 0 Uma interna De uma Eletrolux Por aí Vocês já vão Comparando Beleza pessoal Esse daí O vídeo ficou bem Comprido Tá? Quem tá assistindo Agradeça aí Tá assistindo Tá curtindo Comentando É isso daí então Pessoal Os freezer Da Smalltech Tá? Algumas litragens Eu tô mostrando Pra vocês E é isso daí Obrigado Por acompanhar A gente aí Eu tô mostrando